Olha, tivemos uma semana com dois assassinatos em Pinhais. Duas pessoas foram assassinadas nesta semana no município de Pinhais. Olha aí as imagens. Na noite de sábado, o manobrista Fábio Vieira, conhecido como Ratinho, de 27 anos, ele foi morto com vários tiros no Jardim Cláudia. De acordo com testemunhas, dois criminosos se aproximaram de uma motocicleta e abordaram a vítima. O Fábio correu em direção a um campo de futebol, mas foi perseguido e executado. Outro crime aconteceu na madrugada de ontem, onde um jovem de aproximadamente 19 anos, ainda não investigado, foi assassinado com dois tiros da cabeça no bairro Pino Ville. A polícia não tem informações sobre os crimes e aguarda familiares das vítimas, até para buscar alguma informação para se dar início a um trabalho de investigação. Conforme o relatório do Instituto Médico Legal, os jovens de cinza, quinta preta, camiseta cinza e calça de prestar.